Agora o bicho vai pegar Tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história Que se faz é difícil Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra Pode parar com isso Tudo dá bobeira, não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia, não Não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Chega pra lá Tem pouco passar Chega de repente Lá na minha frente Sabe a minha frente Sabe a minha frente, irmão Não, não vê isso não Tô chegando e é de madrão E quando eu pego eu levo pela mão Não dá bobeira, não Você tá na minha mão Segunda-feira É só história pra contar Não meca ideia, não Não quero confusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Diz que a criança chora Mas a mãe não escuta E você não olha pra fora Mas a vala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A tremência como eu vou embora Mas eu levo o que é meu Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Osso duro de ruê Pega ou pega geral Também vai pegar você Diz a ele, meu amigo Diz a ele 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 Obrigado, rapaziada Muito obrigado Parabéns, parabéns A todos vocês Valeu, Rock Sacramento Toro Negro Rock Festival